Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda não? Faz assim ó, anota pra não esquecer, anota GABES! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 52 de física da FMJ 2018. Vou sair da frente, pausa, tenta sozinho, depois eu faço com você. Foi! Então lê comigo, mas antes não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e dar um peteleco no sininho pra ser notificado das próximas lives, beleza? Então bora pro exercício. Um garoto lança uma pedra verticalmente para cima, a partir do solo, no instante t igual a zero. Então eu tinha uma pedrinha aqui ó, desenhar uma pedrinha. O garoto vai arremessar essa pedra pra cima. Se ele vai arremessar essa pedra pra cima gente, existe uma velocidade inicial. V0, ok? Esse gráfico aqui ó, não tá pra cima né, mas porque não é espaço por espaço, é espaço por tempo. Então o que tá passando aqui pra direita é o tempo, tá bom? A pedra não tá indo pra direita, ela tá indo só pra cima. O gráfico representa a altura h dessa pedra em função do tempo. Então ó, a pedra sobe, 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 sobe até 1,8 metros. E depois desce, 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 desce até encontrar o chão de novo. Quando que ela muda de movimento? Aqui ó, quando chegar nesse ponto. Tudo bem? Adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, aqui tem uma coisa interessante, pessoas. Se o meu referencial for pra cima, vou colocar assim ó, o meu referencial tá aqui pra cima. Então a velocidade inicial é positiva, mas a gravidade aponta pra baixo. Então a gravidade é negativa, beleza? Seria menos 10 metros por segundo com o referencial que eu acabei de adotar. Adotando g igual a 10 e desprezando a resistência do ar, a velocidade dessa pedra no instante t igual a meio segundo é... O que que eu vou precisar pra resolver esse exercício? Eu vou usar duas formas. A primeira é Torricelli. V quadrado é igual V zero ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a variação do espaço, beleza? A segunda é a fórmula da aceleração média, que no caso é a aceleração no percurso todo. É uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? A aceleração média é variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Ao invés de escrever variação da velocidade, pessoas, eu vou escrever velocidade final menos velocidade inicial. Pode ser? E aí vem o lance legal. Olha pra segunda fórmula. Qual que vai ser a estratégia que eu vou usar? Na segunda fórmula eu sei a aceleração e eu quero depois de meio segundo, então eu sei o tempo. Beleza? Eu não sei. Nem a velocidade final, que é o que eu quero saber, nem a velocidade inicial. Se eu descobrir a velocidade inicial, eu consigo descobrir a velocidade final. Essa vai ser a estratégia. E como é que eu vou fazer pra descobrir a velocidade inicial? Eu vou usar essa fórmula aqui. Só que eu vou usar essa fórmula aqui desse ponto até esse. Beleza? Beleza? Vou colocar em prática agora, ver se faz sentido pra vocês. Ó. Considerando desse ponto, que é o ponto de início, até o ponto de mudança de movimento, né? Subia, passou a descer. O que que eu tenho? Bom, nesse ponto, a velocidade, que é a velocidade final nesse caso, é zero. Então eu tenho zero ao quadrado. Igual V0, velocidade inicial ao quadrado, que é a velocidade de lançamento. Mais duas vezes. A aceleração é a aceleração da gravidade. Lembrando que eu adotei um referencial pra cima e, portanto, a aceleração da gravidade aqui é negativa. Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Já está no sistema internacional de unidades. Está tudo perfeito. Beleza? Vezes... Mas vamos colocar? Vamos colocar de qualquer forma? Deixa eu colocar aqui. Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo isso vezes a variação do espaço, que é do zero até o 1,8. Então, 1,8 em que unidade que está? Aqui, ó. Métodos. Beleza? Então, 1,8 metros. Tudo bem? Bom, olha o que acontece aqui, ó. Eu vou passar isso aqui tudo pra lá. Esse menos com esse mais vira menos. Só que quando eu passo pra lá, ele vira mais, tá? Então, vai ficar positivo do lado esquerdo. É 2 vezes... 10 vezes 1,8. 10 vezes 1,8 é 18. Vezes 2 dá 36. Então, ficou 36... Olha a unidade de medida, gente. Metro quadrado sobre segundo ao quadrado, né? Porque eu tenho metro vezes metro, segundo ao quadrado. Tá? Só que isso tudo é igual a V0 ao quadrado. Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados... Olha o que vai acontecer. Tira a raiz quadrada daqui, tira a raiz quadrada daqui. Velocidade a gente sabe que é positiva, né? Porque o sentido da trajetória é pra cima e a velocidade é pra cima também. Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de metro ao quadrado é metro. Raiz quadrada de segundo ao quadrado é segundo. Repara que deu unidade de velocidade, né? Tá tudo lindo. Então, eu sei que a velocidade inicial no lançamento é de 6 metros por segundo. Ok. O que eu vou fazer com isso agora? Qual que é a minha intenção? Agora eu vou jogar aqui. E eu quero descobrir agora a velocidade depois de meio segundo. Então, o que eu vou fazer? No lugar da aceleração, eu vou colocar menos 10. Por que menos 10? Porque a gravidade é pra baixo e o meu referencial tá pra cima. Igual a velocidade final, que é o que eu quero descobrir. Deixa eu ver. Menos a velocidade inicial, que é de 6 metros por segundo, dividido pelo tempo, né? Pelo tempo, que é de 0,5 segundos. Tudo bem? Vamos colocar as unidades de medida só pra vocês verem as coisas lindas acontecendo? Olha que legal. Menos 10 metro por segundo ao quadrado, porque é uma aceleração. Sim, é meio, é segundo. E esse 6, vou até ter que ampliar um pouquinho essa barra. Esse 6 aqui tá em metros por segundo, que é velocidade. Tá legal? Vamos passar isso aqui pra lá multiplicando. E a gente passa a ter menos 10 vezes meio dá menos 5. E aí, metro por segundo ao quadrado vezes segundo vai cortar, né? O segundo com o quadrado. Então, vai ficar metros por segundo igual a v menos 6 metros por segundo também. E se eu passar agora esse menos 6 pra lá, ele fica mais 6 e a gente conclui que a velocidade final vai ser de 6 metros por segundo menos 5 metros por segundo. Como é a mesma unidade de medida, eu posso subtrair ou somar, no caso subtrair. Então, a resposta desse exercício vai ser de 1 metro por segundo. Essa é a resposta final. E eu marco a alternativa E de elefante. Beleza? Um beijo e até a próxima questão. Tchau. Tchau.